Música Na verdade o ecossistema, os biomas, a mata atlântica está sofrendo muito Em relação a esse crescimento horizontal descontrolado em relação às favelas do Rio de Janeiro Música 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 Então nós temos uma ideia aproximada do que existe por aqui Mas o potencial de diversidade, principalmente de árvores, ainda é bastante amplo Toda hora ele está encontrando alguma coisa que não esperava Ou uma nova ocorrência para o estado do Rio de Janeiro Ou uma nova, até uma nova espécie, de vez em quando se encontra nova espécie de árvore aqui no Rio de Janeiro Então a diversidade aqui a gente nunca pode subestimar Ela é sempre maior do que se espera Ah, mas você é um elo perdido entre os primatas e o homem atual Você é o homem assustador Acessador O que está acontecendo com a floresta é uma renovação ou se ela está morrendo Por exemplo, nesse caso, o que a gente vai ter? Vai ter mais galhos do que folhas. Se esse processo começa a se inverter, é sinal que alguma coisa está acontecendo com a floresta que está afetando. É uma paisagem que a gente tem lado a lado, mar e montanha. Então, se ela é excepcional nesse sentido, por essa excepcionalidade, ela merece ser bem conservada, bem tratada. E aqui você consegue ver claramente esse mosaico. E aqui na outra você tem o destaque melhor. Você consegue ver exatamente onde está invadindo, se é uma área informal ou formal, se está havendo desmatamento para pasto ou para agricultura. E você consegue ter o contexto geral da cena, não só um ponto específico. Aqui nessa região, logo acima da cota 100 e nessa região, bem acima. Então, o Rita, a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão subir...